Fala São Paulino, fala São Paulino, fala você ser humano, assistindo, chegando, acompanhando, você que é torcedor do Inter, você que é torcedor da Olimpia, vamos reagir aos pênaltis de Inter e Olimpia? Vamos! Gol do Edenilson, gol do Edenilson, eu ia falar agora, vou botar minha tela para gravar, o Edenilson perdeu um pênalti no finalzinho, aos 90, agora na primeira série da cobrança, acerta, estou tentando gravar minha tela aqui para facilitar a edição, mas o Edenilson já acertou o primeiro pênalti, rapaz, esse é o vídeo mais improvisado da história do Tricolor em Pauta, eu não ia reagir, eu não ia reagir, aí começaram a falar lá no Instagram, Celso, lá no Instagram, arroba Tricolor em Pauta, inclusive, Celso, reage aos pênaltis de Inter e Olimpia aí, caralho, está indo para os pênaltis, está indo para os pênaltis, gente, não é meu time, não sei o que, reage aí, pô, eu falei, tá bom, cacete, vamos reagir aos pênaltis, como se fosse muito esforço também, né família, só ligar a câmera e reagir a pênaltis, mas enfim, que já vamos para a segunda cobrança de pênaltis do Olimpia, segunda não, segunda cobrança da série e a primeira do Olimpia, estou torto aqui no vídeo para os senhores, ah, o cara, merecia perder esse otário aí, veio o Saltitano, está de sacanagem, né, deixa eu só virar um pouquinho aqui, o cara foi Saltitano, está de sacanagem, rapaz, cadê meus óculos, vocês me perdoem, ângulo diferente hoje, vou ligar mais uma luz, Ah, não, não vou ligar não, vai na mó trampa, aguirre, a cara de tenso da aguirre, a cara de merda que o aguirre, tá, rapaz? Galera, nem liguei o microfone, nem estou no ângulo bom aqui para os senhores, Bosquilha em São Paulo agora na cobrança, hein, para quem não sabe, eu sou o Celso Doutricolor em pauta, para quem estiver chegando agora, não sou o torcedor do Inter, tenho muitos inscritos, Colorado, torcedores do Colorado, vem, Bosquilha, canhota, bateu bem o Bosquilha, bateu bem o Bosquilha, bateu bem, pênalti da segurança, Rasfeiro, bateu bem o Bosquilha, eu estava acompanhando, acompanhando e fazendo uns trampinhos ali de freelancer, para quem não sabe, eu sou freelancer de edição de vídeo, mas não veio ao caso, hoje vamos falar de Inter, eu estava fazendo uns negocinhos, acompanhando, dando uma bisoiada no jogo, né, era o jogo do Facebook Watch, dando uma bisoiada no jogo aqui, dando uma bisoiada no jogo aqui, dando uma bisoiada no jogo aqui, aí eu falei, por que não, né, como a galera pediu, vou fazer o que o povo pede, por enquanto, 100% de aproveitamento de ambos os times, vem o jogador do Olimpia aí, quem que é? Pita, nome de craque, nossa, bateu bem, bateu bem, em nome de craque, hein, Pita, meio campista do São Paulo, nos anos 80 e 90, aí, em nome de craque, Pita, bateu bem, bateu bem, bateu bem, rapaz, acharam que não ia ter react hoje? Pois é, senhores, react dos pênaltis, é tão legal quando não é meu time, cara, olha, galera colorada aí, eu estou ligado que eu tenho os inscritos colorados, vocês falaram que o Olimpia era baba, vocês falaram, não, do Olimpia a gente pode estar uma merda, mas do Olimpia a gente passa, porra, galera, a gente pegou o Racing, muito mais difícil o Olimpia, com todo o respeito ao Olimpia, com todo o respeito da equipe do Olimpia, em todo o Sulíntia, meu espanhol é uma merda, Vem Moisés! Pouca distância o Moisés e está fazendo ali cera para bater, hein, travou, travou a CPU do Moisés, nossa, bateu bem o Moisés, bateu bem o Moisés, caralho, mano, deu para ver o soprinho de frio dele, bateu bem o Moisés, hein, rapaz, isso aqui está muito, rapaz, liguei nem microfone, família, hoje o áudio vai estar um pouquinho pior, vocês perdoem a qualidade do vídeo de hoje, vai estar um pouquinho caída, vocês vão ver a minha porta, provavelmente os pênaltis vão estar aparecendo aqui, ou aqui em cima, acho que aqui em cima é melhor, mas eu não pretendia fazer do jogo do Inter, mas galera, começou a mandar no direct para caramba, Celso, faz aí do jogo do Inter, meu, aí eu falei, vamos lá, fiz até um sotaquezinho gaúcho aqui, e para cobrança do jogador do Olimpia, a Olimpia também tem três libertadores, é de se respeitar, mesmo que o time pode ser um pouquinho mais fraco hoje em dia, e quando vem saltitando, quando o cara vem saltitando, eu já fico com, hum, vai perder, vai perder, vem Maurício para cobrança, vem Maurício para cobrança pelo time do Inter, será que vai fazer, será que vai fazer? Nossa, quase perdeu, quase perdeu, esse é o famoso pênalti do Alívio, quase perdeu, família, rapaz, não iria fazer esse react, mas a galera mandou, nossa, o goleiro ali passou manteiga na luva também, rapaz, Maurício ali, quando viu que triscou no goleiro, entrou, deu um alívio, um alívio, e aí, será que os colorados vão dormir felizes essa noite? Caramba, o Mauro Betin estava anteontem comentando o São Paulo, está hoje comentando o Inter, o Mauro Betin não para, estava na Jovem Pan nos últimos dias, os comentários aí, sempre muito equilibrado, falou que não quer o Benedetto no São Paulo, veio a camisa 6 do Olímpia, não sei qual o nome do rapaz, nossa, o Ortiz, bateu bem, os caras estão dando umas pauladas, está certo, enche o pé e foda-se, tenta acertar o gol, bate forte, mas sem deixar ela subir muito, esse é o segredo dos pênaltis, estou dando o segredo de pênaltis, jogador caro aqui, para quem não me conhece, na escola eu era conhecido como Celso Vagabundo, é o pior goleiro do mundo, então vocês imaginam, meu nível técnico é excelente, eu não estou com blusa do Inter não, tá gente, sou torcedor aqui, tricolor paulista, mas vem Galhardo, será que vai fazer gracinha, ele também está com o cabelo cremoso, está igual o King Naldo, está com o cabelo cremoso, o Thiago Galhardo, entrou na campanha da Brama, também botou um no bolso dele, quem pinta o cabelo tem que fazer gol de pênalti, e o cara vai lá e isola, é sempre esses trouxas, nossa, se o Reinaldo perder esse pênalti, eu ia falar a mesma coisa, para mim, o cara que pinta cabelo, que faz essas bostas aí, tem que se garantir, se o cara se enche de tatuagem, eu gosto de tatuagem para caramba, mas tem que representar aqui nos vídeos, para os senhores, o cara que pinta o cabelo, que faz essas porra, tem que se garantir dentro de campo, e aí vai lá e perde o pênalti, um dos principais caras do time, eu nem sou torcedor do Inter, mas cara, esse tipo de coisa me irrita, aí o cara do Olympia pode ir lá, acertar, e o Inter está desclassificado, porque o cara está muito mais preocupado, em platinar o cabelo, em fazer essas porra de ação publicitária, do que ser jogador, o cara acha que ele é artista, caramba, o cara nem é do meu time, eu fiquei revoltado, o Edenilson perdeu o dele no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, mas pelo menos fez o dele na, na série de pênaltis, Derlis Gonzalez, jogou no Santos esse paraguaio aí, vem Derlis Gonzalez, já era, Inter eliminado, eita, Inter eliminado, foi mal escrito os colorados, não tem como rir, mas pô, só dar uma pausa aqui, tinha que ser os caras que platinam cabelo, os caras que pensam que é artista, tinha que ser esses caras né família, tinha que ser o Thiago Galhardo a perder esse pênalti, agora ele não vai sair de Porto Alegre, não, ele vai sair, ele vai sair chutado de Porto Alegre, rapaziada, esse foi o react mais curto da história do tricolor em pauta, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like, amigos colorados comentem aí, por que que o Inter não vencer essa partida, o que que aconteceu, eu vi só uns lances, confesso para os senhores, não vou fazer sacanagem aqui, não vi o jogo completo, eu vi uns lances, quando eu vi que foi para a pênalti, o pessoal começou a me mandar mensagem no Instagram, Celso, reage aí, reage aos pênaltis, eu falei, meu, dá para eu fazer o react mais improvisado aqui da vida, está saindo da minha porta aqui, enfim, Inter eliminado da Libertadores, o primeiro brasileiro a cair nessa fase, já de, nas fases finais né, porque já caíram o Santos e o Grêmio, nas fases anteriores, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, e Fluminense, vamos ver o Fluminense ainda, mas por enquanto todos seguem vivos, acho que o Fluminense passa, acho que o jogo de volta do Flu é amanhã, o Flu tinha metido dois no Serra Portenho, estamos juntos família tricolor, aos amigos colorados, tem que ver o que está de errado aí, é foda quando tem cara que está mais preocupado em pintar cabelo, do que bater pênalti provavelmente, do que treinar pênalti no treinamento, isso revolta até eu, porque não sou torcedor do Inter, abraço todo mundo, família, aquele abraço, e aí, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma